Ah, eu vou me ferrar Tive que compor essa canção Antes que você chegasse no meu coração E fizesse tanto efeito O teu veneno é não ter defeitos Quando vejo o brilho dos teus olhos Esses olhos puxados Igual gatos e amês Suas caras e bocas me confundem Acho que me ferrei mais uma vez Ah, eu vou me ferrar Ah, eu vou me ferrar Eu vou me ferrar bastante Engraçado pensar que eu pedi Do jeitinho que eu pedi Alguém ao universo que fosse assim E o pedido foi perfeito E não é que ele mandou meu pedido do meu jeito Ele é um xamã bem posturado Estiloso, bem vestido E um tão, tão tinho safado Seu sorriso chama a atenção E guardo uma coisa que acelera o meu coração Ah, deixa eu me ferrar Deixa eu me ferrar Deixa eu me ferrar E daí? Ah, deixa eu me ferrar Todo dia a vida ferra com a gente Ah, eu vou me ferrar Nem o primeiro nem o outro Ah, deixa eu me ferrar Eu vou me ferrar Tive que compor essa canção E diz que você chegasse No meu coração E fizesse tanto efeito O teu veneno é não ter defeitos Ah, eu vou me ferrar Ah, eu vou me ferrar Ah, eu já me ferrei